Quantas vezes o Alaric morreu? Damon, não! Eu acho que o Alaric já morreu muitas vezes. Pelo menos umas seis ou sete, no mínimo. Se não forem mais... Helena, me mata. O quê? Helena, me mata. Fiquei curioso até pra fazer uma contagem real de quantas vezes ele faleceu. Se tiver uma morte sobrenatural, você vai voltar à vida e ser curado. Como matar um vampiro. Então você atravessou o país só pra fazer eu conversar com um vampiro morto? Vampiro morto é redundante, mas é isso aí. Qual é a sua definição de morte? O sol, sem o anel que usamos? Nós podemos queimá-los. Quem sabe? Aquilo funciona? Matá-los com gentileza nunca funciona. Pode arrancar o coração deles. Ou arrancar a cabeça. Uma decapitação. Eu quebrei o pescoço do elenco inteiro. Tenho certeza. Podíamos até apostar quem quebra mais pescoço. Eu descobri que a forma mais satisfatória de matar um vampiro é fazer do jeito antigo. Enfiar uma estaca no coração. Você precisa perfurar o tórax, furar aquele coração frio e morto e ver os de secar bem diante de seus olhos. É uma sensação maravilhosa. Saquei. Ai, ô lobisomem. Beth, me escuta. Ativei minha maldição. Não. Tyler teve um crescimento muito interessante na primeira temporada. Ele era um metido, um playboy agressivo, um bullying que queria brigar com todo mundo. Vocês dois, venham comigo. Mas ninguém sabia por quê. Qual o seu problema? E depois ele vai embora e você vê a lua cheia bem atrás dele. Foi só uma amostra. Depois vem a segunda temporada e você percebe que ele tem vários problemas. Isso não pode estar acontecendo. Tyler! Não acho que teria passado pela transformação em lobisomem se não fosse pela Caroline. Ela estava sempre ao lado dele. Parece que a minha pele está sempre pegando fogo. É sério? Eu nunca senti nada disso. Acho que lobos são diferentes. Acho que foi ali que eu senti que a amizade deles começou. Eu estou sozinho nessa. Eu estou com medo. Houve camadas diferentes e foi divertido viajar nos altos e baixos do personagem, sabe? Damon. Lockwood. A cena com o Damon foi a última cena dele. Ele está disposto a morrer pelo Damon e tentar encontrar algum tipo de humanidade em um vampiro. Se é assim que eu vou morrer, então me deixa morrer como um rosto que jamais vai apagar da sua mente. Ele estava disposto a colocar o pescoço na jogada. Acho que porque foi o Damon que fez, eles souberam que o Tyler finalmente morreu. Não tem como ele voltar depois dessa. Estamos aqui para honrar o Tyler. Eu amei ele. Todos nós amamos. Um ente querido. Não acredito que isso está acontecendo. Não acredito que ela morreu. Uma coisa que costumo dizer que fizemos muito bem foi nos despedir das pessoas. Precisavam disso. Eu preciso disso. Houve tantos momentos que quase chorei durante a cena. Nas cenas em que eu tinha que chorar. Independente do roteiro ou não, eu chorava. Não acredito que enfim. Não acredito que foi. Tem que ter uma coisa. Lula que você pode dizer. Eu estou desculpado. É fácil, é estúpida. Érialmente. Eu estou desculpados de essas memories. Eu não posso deixar de ir. Eu deixo. Eu deixo. Eu sei. Eu não posso deixar de ir. Obrigado.